Olá galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar que o nosso projetinho é nosso testador de portas lógicas utilizando o arduino beleza primeiro a gente vai ver como ficou o nosso projeto né tenho que testar novamente e pegar o endereço porque eu fechei o programa beleza pessoal em casa só fazer igual eu pego o endereço aqui o ponto x ctrl c a gente vem aqui no arduino quatro tabs ctrl v belezinha vou testar para ver como tava joia joia ele testa todas as posições lá as funções lógicas da nossa porta e se ela tiver boa retorna verdadeira né torna ali o número 1 então vamos aqui para o sketch a gente vai testar outra porta vamos testar a porta or para isso a gente tem que fazer algumas mudanças né belezinha vamos aqui procurar uma hora no proteus só escrever hora aqui ele vai vir com a padrão só substituir aqui né eu vou fazer um testezinho com certeza vai dar errado porque tá preparado para end então vai retornar zero belezinha não funciona como end então a gente vai vir aqui no código vamos pegar aqui a tabela verdade dela só digitar or aqui no google pegar um exemplo aqui ó beleza 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 essa é a mais simples né zero mais zero 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 mais um 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 mais zero um um mais um um né positivo somente quando os dois forem zero é que vai dar zero então a gente vai fazer o seguinte a gente vai testar or opa tem que ser com o maiúsculo né beleza vamos colocar aqui as quatro funções dela belezinha é como é que era mesmo assim quando as duas primeiras forem zero ela vai dar zero o resto todas são um então beleza zero e zero vai dar zero zero e um vai dar um um e zero vai dar um um e um vai dar um vamos testar para ver agora tem que funcionar joia joia testou todas as funções dela e nos retornou o verdadeiro né vai quer dizer que a porta está boa todas vão estar boas porque são simuladas aqui bom lembra que todas as posições já estão em zero então não preciso colocar zero a única coisa que me importa é quando for um né quando o resultado for um vou apagar aqui vamos testar para ver e vai funcionar do mesmo jeito a gente economiza uma linha aí né isso vai ser importante porque a gente vai colocar outras funções aí para o código não ficar muito grande belezinha funcionou aí vamos testar mais uma porta vamos fazer né programar mais uma vamos colocar a NAND é uma AND com inversor na ponta vou deixar o link aqui para as nossas aulinhas de eletrônica digital que lá eu explico tudo belezinha bom vou substituir vou colocar a NAND aqui estão as informações dela né tem o desenho tem esses dois formatos aquele ali é bem fenho a função lógica S é igual a A vezes B invertido e aqui a tabela verdade dela né zero vezes zero igual a um zero vezes um igual a um uma vezes zero igual a um uma vezes um igual a um tudo isso porque ela inverte né ela simplesmente é o contrário da AND é a NAND então vamos copiar aqui o sisteminha da AND da OR aqui pode ser e vamos aplicar aqui a fórmula da tabela verdade dela né colocar aqui NAND então beleza zero e zero vai dar um zero e um vai dar um um e zero vai dar um e um e um vai dar zero é a única que muda né lembrando como todos estão em zero então eu posso remover não preciso pôr já é joia vou trocar o nome aqui NAND e vamos fazer um teste testando belezinha testou todas as posições e a nossa porta lógica está boa dá o número 1 ali bom vamos simular uma porta lógica com defeito eu vou desligar uma das perninhas dela e tem que dar errado né tem que dar zero jóia jóia ó nossa porta está com defeito na verdade eu só tirei uma perna tá funcionando né deixa eu voltar aqui tá ok belezinha vamos testar a próxima aqui vamos criar o sisteminha pra shore xor né é a ou exclusiva vou substituir ela aqui e vamos dar uma olhadinha a tabela verdade dela aqui essa daqui é a mais legalzinha né ela verifica diferenças quando as portas forem iguais vai dar zero quando as portas forem diferentes ela vai dar 1 beleza 0 e 0 dá 0 0 e 1 dá 1 1 e 0 dá 1 1 e 1 é igual então dá 0 beleza essa é a tabela verdade da shore é a ou exclusiva deixa eu criar um sisteminha pra ela também beleza shore né maiúsculo e ela só vai ter dois casos que vai dar o número 1 que são quando as duas entradas forem diferentes 0 e 1 1 e 0 beleza as demais a gente ignora mudar o nome aqui em cima na hora da chamada e vamos fazer um teste eu vou aumentar a velocidade aqui pra gente ver as funções um pouquinho melhor né vamos testar beleza 0 e 0 1 e 0 0 e 1 1 belezinha retornou 1 tá certo nossa porta lógica está boa bacana jóia jóia vamos testar mais uma né qual aqui falta falta xnor é a mesma shore com o inversor na ponta belezinha vamos substituir aqui e ela simplesmente vai inverter o resultado se eu testar aqui ó tá errado né vamos criar o sisteminha dela também bom ela é o inverso da shore né tem um n ali que nega tudo então a gente simplesmente coloca as duas portas né deixa eu colocar aqui o nome xnor a de cima verifica diferenças entre as portas essa daqui verifica igualdade quando for igual retorna 1 então 0 0 vai dar 1 1 e 1 vai dar 1 as demais são 0 a gente ignora belezinha vamos trocar o nome aqui em cima xnor e vamos fazer um teste belezinha testando as funções lógicas aí ok beleza nosso testador aí testando a xnor também belezinha será que falta mais alguma beleza vamos ver se falta mais alguma falta sim falta a nor é o or invertido né então vamos colar aqui mais uma função vamos criar ela né nor é o or com inversor vamos ver a tabela verdade da xnor né que a gente não viu aqui quando ambas for iguais ela nos retorna 1 quando for diferente nos retorna 0 beleza igual a gente fez lá é um inversorzinho aqui na ponta vamos ver agora a nor né que a gente está testando agora belezinha o desenho dela é uma or com um not na ponta tem um simbolozinho diferente dela aqui e a tabela verdade e a tabela verdade 0 0 dá 1 0 1 dá 0 as demais todas são 0 só a primeira que vai dar 1 é o contrário a or só a primeira dava 0 então beleza fica fácil né só que eu vou fazer o seguinte então vou colocar aqui 0 e 0 vai dar 1 que nem está aqui na nossa tabela verdade vamos trocar o nome dela agora vai ser nor e fazer um teste precisa de trocar né vamos pegar a porta lógica aqui nor substituir a gente estava com a xnor belezinha vamos testar testando aqui 1 0 0 1 1 1 joia joia funcionando aí também a nossa nor beleza retornou 0 ali na porta né é isso aí a gente percebe que essas portas lógicas elas tem uma ligação direta aí com a programação né tem retorno são funções e retorna um verdadeiro falso etc bom agora a gente vai fazer um sisteminha pra simplificar esse note aí porque vai ter muitas combinações e vai acabar deixando o código bem grande então eu vou simplificar criando uma variável chamada note underline note né porque já existe começando ali com false e a gente vai utilizar a end por exemplo né ela estando verdadeira o note não sendo usado ela é o número 1 então eu vou fazer simplesmente no end retornando o número 0 beleza eu coloco o número 1 porque 0 já era né e aciono o nosso note ele vai inverter tudo pra gente como eu não posso inverter a saída porque eu tenho que verificar cada um dos casos eu vou inverter as duas entradas dessa forma eu consigo o resultado invertido beleza então agora vai ser o seguinte se caso o note for falso ele for 0 que nem ele já é né então continua do jeito que estava agora caso o note seja verdadeiro a gente vai inverter a operação ok se eu tirar a exclamação aqui ó se o note for verdadeiro eu vou verificar igualdade em cima eu verifico diferença embaixo eu verifico igualdade e assim eu tenho o resultado invertido beleza a gente já economizou algumas linhas aí vou trocar a porta aqui vou colocar uma NAND né a gente trabalhou ali a NAND depois a gente vai testar todas as que tem note joia joia pegar aqui uma NAND trocar ela aqui ela tem o inversor na ponta e vamos fazer um teste joia joia funcionou aí o note utilizou o mesmo NAND com o inversorzinho bacana agora a gente tem que fazer isso prazer mais portas né colocar aqui a NOR que ela já tem um inversor ali vai ser a próxima vou colocar aqui NOR fazer a alteração também né aqui eu vou inverter diferente o OR como ele tem três linhas e o NOR só tem uma eu vou dar o mesmo resultado da NOR e vou acionar o NOT ele vai inverter tudo pra gente beleza economizamos mais algumas linhas aqui vamos testar dá pra ver joia joia funcionou também com a NOR é a mesma OR só que a gente aciona o NOT né o nosso inversor bom eu vou testar a OR pra ver se eu não atrapalhei deixa eu substituir aqui por OR vamos ver se ainda funciona eu vou testar a AND também joia joia função lógica aí funcionando belezinha testar aqui com a AND provavelmente vai funcionar essa daqui eu não alterei né esqueci de pôr um S aqui pro teste teste CI deixa eu mudar todas aqui colocar a AND que a gente vai testar na chamada também teste beleza vamos testar aí agora jóia joia funcionando aí a AND também é isso aí belezinha a SHOR não precisa fazer né porque a SHOR tá bem simples aqui vou tá tirando só uma linha e colocando outra não vai fazer diferença beleza mais pra frente a gente vai fazer um sisteminha pra contagem dos pinos dos CIs e aproveitar e fazer o NOT né o NOT ele é diferente aqui a gente tá chamando quatro funções lógicas e o NOT só tem duas então eu vou tá verificando a quantidade de pinos vamos deixar pro próximo tutorial beleza espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like até a próxima aí galera valeu Música